Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Oliveira e hoje eu estou aqui com o Philco Inox Glass, esse mini processador que tem alguns pontos muito interessantes para trazer para vocês aqui hoje, então bora lá! Se a gente for comparar com alguns outros mini processadores, geralmente a gente encontra uma base parecida de liquidificador com a jarra em cima ou o copo na lateral e um corpo menor, você vê que o Inox Glass tem uma abordagem diferente justamente com não só a jarra embaixo, mas também uma jarra bem maior do que geralmente se encontra e o corpo em cima, por conta disso ele também tem que ser totalmente desmontado, então a gente tem separado aqui o corpo da tampa e a lâmina também, além da jarra de vidro. É interessante que ele tem essas duas alças laterais isso serve mais como ponto de apoio do que para pegar e me segurar mesmo, mas mesmo assim continua sendo bem interessante Pelo material do Elite ser de vidro, a limpeza é facilitada, principalmente se você costuma bater alguns alimentos que ficam gordurosos no entorno, e ele chama muita atenção também pelo seu volume interno ele tem quase 1,300 de volume total, mas avaliando o volume útil, esse Philco fica próximo do volume interno útil do Ostra Pendal que é menos da metade de sua capacidade. Toda vez que você for usar o Philco Inox Glass você vai precisar montar ele, esse processo é um pouco mais demorado o camarão dos mini processadores, que só precisa girar o copo para encaixar no corpo, enquanto aqui você vai precisar primeiro colocar a lâmina e travar ela na jarra, essa trava já deixa ela bem certinha até, para a tampa, e depois é só cobrir tudo com o corpo aqui em cima do corpo você vai encontrar o botão, você precisa ficar pressionando para o produto girar, a lâmina girar e você pode usar também para pulsar, até porque ele só tem essa velocidade essa velocidade inclusive é bem alta, cerca de 4.500 RPM, rotações por minuto nem sempre isso se traduz para desempenho, inclusive aqui não é certamente o caso mas é interessante notar que ele acaba girando muito mais rápido que muitos outros mini processadores que a gente testou até aqui a gente colocou o Inox Glass para bater a veia, nesse sentido o produto saiu bem, mas nada demais a gente costuma usar como base o HC31 da Black & Decker, e o Philco acabou saindo até um pouco atrás com mandioca, 100 gramas ele precisou de apenas 10 segundos para picar muito bem e com 300 gramas ele precisou de um pouco mais de tempo, mas o resultado também foi satisfatório por conta dessa jarra dele ser bem grande, a gente também precisou de usar uma espátula justamente para mover os pedaços de mandioca mais para perto da lâmina no preparo de pasta de amendoim a gente usou 300 gramas da semente, já torrada, descascada e com apenas 4 minutos ele já entregou uma consistência boa, inclusive o pico de potência durante esse período foi de apenas 220 watts, e o corpo dele deu uma leve esquentada, nada demais o ruído dele ficou na base de 72 dBA, não é um ruído baixo, mas é mais baixo do que outros mini processadores que a gente testou até agora, inclusive como a escala é logarítmica, uma pequena variação desse valor representa uma grande diferença na percepção do ruído quando a gente está falando de limpeza, acredito que vale a gente tratar individualmente das peças aqui começando pelo corpo, ele não deve ter muito problema, até porque ele não costuma ficar em contato com o alimento talvez algum leve acúmulo que aconteça entre o metal e o plástico mas mesmo assim, já que ele não está ali em contato com o alimento, deve ser muito pouco a tampa, como ela é de plástico, vale a pena se preocupar quando estiver limpando principalmente com esponjas mais abrasivas, para acabar não riscando ela e ela tem esse anel em volta aqui de silicone, que dá para tirar e colocar de volta com facilidade caso precise limpar aqui, caso acumule alguma sujeira por baixo a lâmina deve ser a parte mais complicada, ela tem algumas nervuras que em si não são um problema tão grande o problema é que ela tem alguns espaços em baixo relevo, principalmente na parte de baixo que é quando ela entra em contato com a trava aqui da jarra como ela fica mais de um centímetro para dentro, por conta da mola dela é difícil alcançar, principalmente com escovinhas, as cerdas não vão acabar chegando ali quando a gente estava fazendo pasta de amendoim, acabou acumulando um pouquinho, um pontinho aqui e eu precisei usar a ponta de uma faca e ficar jogando água constantemente, justamente para tirar a jarra em si, como a gente falou, ela sendo de vidro, é bem necessário limpar ela também tem muitas poucas nervuras no interior e mesmo as que tem, conseguem ser limpas ao redor sem muito problema. A trava aqui no interior dela, inclusive, pode ser desparafusada e colocada de novo só lembra que ela tem um anel de silicone para fazer a vedação e impedir que o alimento acaba transbordando, principalmente se for líquido, então toma um cuidado muito especial para não perder esse anel de silicone. Como vocês podem ver, esse mini processador da Filco não possui pés, ela já fica sempre em contato com a mesa, quando o produto está funcionando e quando você aperta, ele acaba vibrando um pouquinho, não deve ter problema de trincamento ou nada do tipo, até porque a jarra é bem grossa, tem mais de 6mm no ponto mínimo dela o corpo em si não esquentou em nenhum dos testes que a gente realizou até agora mas o cabo de alimentação é mais curto do que outros mini processadores que já passaram pela arpídia ele mede 87cm, mas fica aí uns 10cm atrás do que a média pessoal, praticamente é isso, o Filco Nox Class traz alguns pontos muito interessantes e outros que podem ser melhorados em possíveis modelos futuros mediam o que vocês acham e para que tipo de receitas vocês costumam usar os mini processadores no nosso site, como sempre, vocês encontram a avaliação completa com mais detalhes e mais fotos eu vou ficando por aqui e até a próxima e até a próxima